Grande amor da minha vida Antes de te conhecer Parece que eu não ia mais amar Cada dia um novo amanhecer Deixa o destino me levar Onde você está? Grande amor dos meus dias Anjo que traz luz e paz Querido, cada dia um novo amanhecer Deixa o destino me levar Onde você está Hoje eu sinto Que alegria invadiu Meu coração E a felicidade brilha como o sol em suas mãos Eu te amo assim como jamais amei alguém Meu bem Com você eu descobri que amar e ser amada É o que mais importa pra viver Eu te amarei como jamais amei alguém Meu bem Com você eu descobri que amar e ser amada É o que mais importa pra viver Eu te amo kind-o Eu te amo campeão fantasma Eu te amo A CIDADE NO BRASIL